E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai na questão número 8, que é sobre polinômio. Uma questãozinha aí que deve ter confundido o pessoal e a gente já vai falar o porquê. Deixa eu me esconder aqui, vamos resolvê-la. E ela diz o seguinte, dado o polinômio Px igual a 4x elevado a 4 mais 3x elevado a 5 menos 5x mais x elevado a 2 mais 2, analise as informações a seguir. O grau do polinômio é 5. Pessoal, olha só. É até interessante a gente sempre, sempre, quando tiver perguntas sobre essas aqui que vocês estão vendo, é muito importante a gente organizar o nosso polinômio, tá? Ou seja, colocar ordenadamente os seus graus de coeficientes ali respectivos. Então, eu tenho aqui, o maior grau que a gente tem aqui é x elevado a 5. Então, eu vou colocar ele aqui, organizando 3 vezes x elevado a 5 mais 4 vezes x elevado a 4. O próximo aí, de grau 3, não tem. Então, eu posso colocar aqui mais 0 vezes x elevado a 3. É importante a gente fazer isso, né? Mais x elevado a 2 mais x aqui a gente tem, menos, no caso, né? Menos 5x, vou colocar aqui também, mais 2. Fechou, que é o grau 0 aqui, tá, pessoal? Então, observe que agora o nosso polinômio está bem organizado. E o grau do polinômio, o primeiro enunciado aqui, o primeiro assertivo, ele está perguntando para você. Ele está afirmando, né? O grau de px é igual a 5, o grau do polinômio é igual a 5 e é. Observe que o maior grau que a gente tem aqui é 5. Então, essa primeira alternativa estaria correta. Vou até marcar em verde aqui, tá, pessoal? Então, ela estaria correta. O coeficiente de x elevado a 3 é 0. Observe que é o coeficiente, esse valor que está ligado ao x aqui, tá? Como não tinha, no polinômio original aqui que a gente estava olhando, não tinha, Então, isso quer dizer que o de grau 3 está sendo multiplicado por 0. É por isso que ele não aparece nessa expressão aqui e estaria correto também. Tá bom, pessoal? Então, essa assertiva aqui também está correta, tá? x elevado a 3 é 0, o coeficiente, né? Outro detalhe, o valor numérico de px para x é menos 1, até esqueci de colocar aqui, ó, é 9, tá? Digitei errado aqui. Então, para x igual a menos 1 é 9. Então, o valor numérico do polinômio, o que é o valor numérico? É você colocar, né, é encontrar o valor do polinômio para o valor dado. Então, quando x é menos 1, qual vai ser o valor do polinômio? Observe que para menos 1, quando todos os expoentes aqui são ímpares, né, esse resultado vai dar negativo. Isso aí a gente vê lá na potenciação. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes menos 1 elevado a 5 é menos 1. E quando os expoentes são pares, como é o caso aqui e aqui, então o menos 1 se transforma em 1, né? Vai ficar 1 positivo. Então, vai ficar mais 4 vezes 1. Aqui vai dar 0, não preciso colocar, não preciso trabalhar. Mais aqui, pessoal, 1 também, que está elevado a 2, é par. Menos 5 vezes menos 1, mais 2. É isso? Então, o valor do polinômio aqui vai ser igual a quem? 3 vezes menos 1 é menos 3. 4 vezes 1 é 4. Aqui vai dar 0, não preciso. Aqui vai dar mais 1. Aqui, pessoal, mais 5 e mais 2. Então, a gente tem aqui, ó, 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 5 é 7. 7 mais 2 é igual a 9. Então, sim, p de menos 1, ou seja, o valor do polinômio quando x é menos 1 vai ser igual a 9. Então, essa alternativa aqui, ó, também estaria correta. Beleza? E o pessoal ficou com muita, mas muita dúvida nessa assertiva 4 aqui, tá, pessoal? E ela diz o seguinte, ó, um polinômio Qx com outro polinômio, né, diferente de Px, é igual a Px se somente se possui mesmo grau de Px e os coeficientes são iguais. Se a gente for analisar lá o conceito de polinômios iguais, né, ou idênticos, a gente vai ver que, sim, exatamente, ó, o Qx, deixa eu colocar aqui, ó, Qx, ele vai ser igual a Px se o quê, pessoal? Vou até escrever aqui, ó, se ele tiver essa cara, ou seja, tiver o A vezes x, vezes x elevado a 5, mais um B vezes x elevado a 4, mais um C vezes x elevado a 3, o C sendo 0, mais um D vezes x elevado a 2, né, mais um E vezes x, mais F, tá, pessoal? Então, olha só, é, com certeza, esse Q, para ser igual a P, ele vai ter que ter essa cara aqui. Porém, quando ele fala coeficientes iguais, aqui que estaria a grande pegadinha, né, ele deveria dizer os coeficientes ordenadamente iguais, né, os coeficientes ordenados. Porque, olha só, eu poderia ter um polinômio Q, tá, onde o B aqui, ó, poderia ser, sei lá, deixa eu colocar aqui, o B poderia ser o 0, o C aqui poderia ser o menos 5, o D poderia ser aqui o 4, tá, pessoal? O A aqui poderia ser o 1 também, e o E aqui poderia ser, sei lá, o menos 5, menos 5 não, porque já foi, 4 já foi, e o 3, tá? E o F aqui também poderia ser o 2, tranquilo, no caso aqui é o 2. Então, observe que esses dois polinômios, eles possuem os mesmos coeficientes, porém não na mesma ordem, ou seja, o coeficiente do grau 5 não é o mesmo entre P e Q, tá? Então, eles possuem o mesmo grau, tranquilo, possuem o mesmo grau de grau 5, só que os coeficientes, eles não estão ordenadamente iguais, tá? Então, aqui estaria a grande pegadinha da questão, e a gente poderia dizer que essa última alternativa, né, ficou meio dúvida essa questão, sei lá, poderia recorrer aí para anulá-la, né, mas ela não poderia ser considerada verdadeira, tá, em todo o seu escopo aí. Beleza, pessoal? Então, é uma questão aí que muita gente ficou com dúvida por causa desse último item, mas bacana de se resolver, muito até simples de se resolver, né, A última assertiva causou essa dúvida, que era a grande pegadinha da questão. Tudo bem? Então, a gente agora parte para a questão de número 9. Valeu!